Música Hoje Sabores de Bragança visita a Cantina Bela Itália, o nosso restaurante. Estamos aqui na entrada de Bragança, no Lago do Tabom. E ao meu lado a Lúcia, que há 20 anos, além de ser minha esposa, é ela que toma conta da nossa cozinha. Como é que é cuidar da cozinha de um restaurante há 20 anos? Olha, no começo não foi nada fácil, porque eu não tinha muita experiência, mas eu gosto do que eu faço, então eu faço com muito carinho. E é um prazer receber nossos clientes daqui a tantos anos, que acabaram se tornando nossos amigos. E quem estiver passando por Bragança ou pela região, venha conhecer a Cantina Bela Itália. E hoje eu vou me tornar de entrevistador para entrevistado. Oi Lino, hoje eu tenho uma pergunta para você. Parabéns pela Cantina Bela Itália por tanto tempo. Conta aí para a gente como é que começou a sua história, Lino. Gerson, em 1982, eu, meus pais, minhas irmãs, fomos para a Itália e montamos um restaurante típico de frutos do mar, na cidade de Fano, perto da República de São Marino. Lá foram seis anos de trabalho, eu também naquela época trabalhei como pizzaiolo em outros dois restaurantes. Em 87, vim para o Brasil, trouxe o know-how que aprendi lá e montei a Cantina Bela Itália, que na verdade é um sucesso já há 20 anos. Oi Lino, hoje nós estamos aqui gravando o seu programa, né? E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você. Ser dono de restaurante é uma coisa e saber cozinhar é outra. Como você aprendeu a cozinhar e o que você trouxe da Itália para o Brasil que você mantém no seu restaurante até hoje? Que bom que você perguntou isso, Marília. A minha família, família italiana, sempre brigou para ver quem ia cozinhar. Eu aprendi com eles, com meus pais, com meus avós a fazer as receitas e hoje em dia eu fico muito feliz que as pessoas gostem dos pratos que a gente cria e que a gente faz com tanta satisfação aqui para os clientes. Oi Lino, um grande abraço. Gosto muito da sua casa, adoro a vista que tem a varanda da sua casa. Apesar dos pratos maravilhosos, tradicionais da cozinha italiana, gostaria de saber quais as novidades em relação aos pratos que você tem? Olha, na verdade, cantina italiana é mais conhecida pela tradição. Então temos pratos que a gente nunca pode deixar de constar no nosso cardápio. Mas toda semana, sempre, a gente está fazendo alguma novidade. Inclusive agora a gente está trabalhando com steak de carneiro, estamos fazendo talharine com salmão e truta. São pratos que o pessoal aprovou e gosta. E tem o balcão de antepasto, que tem gente que vem à noite aqui e não quer comer um prato, não quer comer uma coisa muito pesada. No balcão de antepasto ele encontra sempre uma novidade, é sempre uma boa opção para comer um antepastinho tomando um bom vinho. E eu não poderia deixar de aproveitar a presença aqui do prefeito hoje aqui no nosso restaurante. Para estar perguntando para você, o que você está achando do programa Sabores de Bragança? Eu quero cumprimentá-lo por esse espaço, que eu acho que é importante. Não só mostra os restaurantes da cidade, como também os pontos turísticos da cidade. Mostram realmente, todos os focos são importantes que uma boa parte da população não tem conhecimento. Então eu quero cumprimentá-lo por essa iniciativa, que é diferente nesse meio de televisão. Eu acho que é uma iniciativa que vai realmente valer a pena e tenho certeza que terá sucesso. Então, João, além dos pontos turísticos, as belezas que tem em Bragança, que às vezes até o próprio Bragantino desconhece, eu gostaria de estar aí, num próximo programa, falando sobre a linguiça de Bragança, que andou um tempo meio esquecida, né? O que você acha? É a terra da linguiça, é conhecida, mas eu vejo e tenho notado isso, Lino, que é pouco explorada. Então qual que é a ideia? Inclusive, conversando com você, com toda a sua equipe, com o pessoal todo dos Sabores de Bragança, é criar-se realmente alguns mecanismos para que cada restaurante na cidade tenha alguma coisa com linguiça. Nem você, você vai fazer uma bolonhesa aí, você muda. Você vai fazer um macarrão com a linguiça de Bragança. O outro pode ser criado um pastel de linguiça, a pizza de linguiça. Essas são várias opções que eu acho que todos os restaurantes da cidade têm que ter. E acima de tudo, a minha ideia agora é trazê-los, todos aqueles que são pequenos e médios, pessoas que mexem com essa parte, a parte que eu digo sempre, que é o importante, que é o foco artesanal da linguiça bragantina. A gente está agendando uma reunião para agora em setembro, está conversando com toda essa equipe, para nós darmos uma condição e estrutura para que eles possam também fazer uma exposição a nível do nosso lago do Taboão, ser mostrado também, criar-se um quiosque da linguiça, alguns mecanismos que possam estar divulgando ainda mais a linguiça de Bragança Paulista. Obrigado, Jango. Então, aproveitando esse gancho de a gente estar divulgando em Bragança, para o pessoal que não conhece, no terceiro bloco do nosso programa hoje, nós vamos estar com o André Prata, descendo uma cachoeira aqui do ladinho de Bragança, na Represa. Vamos para lá. Obrigado.